Olá, primeiramente e muito boa noite, sou o Lucas Fontoura e venho aqui apresentar para vocês mais uma vez o nosso boletim esportivo diário, aqui no Telejornal, na Lagoa TV. E hoje para começarmos destacamos as seguintes informações. Tivemos os confrontos das oitavas e finais da Comebol Libertadores e agora destacamos os resultados dos seguintes jogos. O Fortaleza empatou em 1x1 com o Estudiantes de La Plata, jogo que ocorreu em Fortaleza no Ceará. Aqui no Brasil, já o Vélez Sarsfield venceu por 1x0 o River Plate. O Tadieres empatou em 1x1 com o Colom. Já o Corinthians empatou em 0x0 com o Boca Juniors, jogo também realizado aqui no Brasil na Nelk Micarena em São Paulo. O Sarro Portenho perdeu por 3x0 para o Palmeiras em casa. Já o Atlético Mineiro empatou em 1x1 com o Emelec lá no Equador. O Atlético Paranaense venceu por 2x1 o Libertá lá em Curitiba. E o Tolima perdeu por 1x0 para o Flamengo com o gol de despedida de Andréas Pereira, jogo que foi realizado na casa do Tolima. E também vai se destacar os compromissos da dupla Grenal para este final de semana. O Grêmio enfrenta o Bahia no próximo domingo, dia 3, às 4 horas da tarde, em confronto válido e decisivo para o G4 da competição. Já o Inter enfrenta o Ceará neste sábado às 7 horas da noite. E por hoje é isso, ficamos por aqui. A todos, muito boa noite, grande abraço e até!